No início de 2019, nós vamos ver o primeiro avião comercial do mundo que dobra as asas pra cima. Saudações, aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sim, senhores. No início do ano que vem, a Boeing planeja fazer o primeiro voo do Boeing 777X, que vai ter um dispositivo que até hoje você só via em aviões da marinha. A asa é retrátil nas pontas. Como é que é, mano? Pra que isso aí, mano? É tipo uma wingelete, é? Não, mano. A folding wingtip só vai funcionar no solo. O motivo é o seguinte. A asa do 777X vai ter quase 72 metros de envergadura. Enverga o quê, mano? Gabo é isso aí, rapá. Deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal que eu falo, mano. Envergadura, mano, é a distância em linha reta entre as duas pontas de uma asa. Com quase 72 metros de asa, o 777X, ele ia mudar de categoria, de tamanho que os aeroportos usam. E aí, ele ia ficar na mesma categoria do A380, que é a categoria F. E o A380 tem 70, quase 80 metros de asa. O problema com isso, é que aí o 777X só poderia pousar em aeroportos já preparados para a 380. E isso seria um grande problema para os outros aeroportos. Que aí, eles teriam que investir milhões em reformas para poder ter o avião de categoria F. Criando um mecanismo para dobrar a asa depois do pouso, a Boeing manteve o tamanho da asa igual ao do 777-300ER, que pode pousar hoje em diversos aeroportos. Ou seja, nenhum aeroporto vai precisar gastar dinheiro com reformas e o 777X vai se manter na categoria E. E não é por nada não, mas as asas ficaram lindas. Elas são baseadas nas asas do 787, por isso que elas são tão parecidas. E a Boeing diz que ela é tão eficiente que não haverá no mercado nenhum bimotor tão eficiente quanto o 777X. Palavras da Boeing. E Folding Wing Tips é um nome bonito, né? Bonito também é treinar o seu inglês no Cambly, que está apoiando a produção deste vídeo. Teste então o seu inglês 15 minutos de graça com um tutor nativo usando o código WINGTIPS. Tudo minúsculo, tá? Ou então clica no link que está aí embaixo. Até o mano aprende inglês usando o Cambly, né mano? Yes. Hey. Mano, mas esse bagulho aí dobrar em voo aí, mano? O avião não corre risco de cair não, mano? Temos duas respostas, mano. A primeira é que o avião não vai cair. Inclusive, tem dois casos na literatura naval de aviões que voaram com as asas dobradas para cima. Só que no caso, eles decolaram com as asas para cima por erro dos pilotos. Mas eles voltaram e pousaram sem riscos. A segunda resposta é que não vai ser possível decolar com as asas dobradas no 777X. E também não vai ser possível dobrar elas em voo. A Boeing colocou diversas camadas de redundância e de segurança. Usaram, inclusive, a mesma filosofia do sistema de controle de voo Fly-by-Wire. Ó, Fly-by-Wire tem aqui esse vídeo, tá? Então, ó, vai ter redundância do mecanismo de atuação, redundância dos pinos de travamento das asas, redundância das travas desses pinos de travamento das asas. Vão ser dois sistemas, na verdade. O sistema primário e o sistema secundário. E tudo isso para garantir duas coisas. Uma, a asa só vai dobrar quando comandada pelo piloto. E dois, não será possível fazer isso em voo. Uma outra questão interessante que abordaram também é em relação aos passageiros. O passageiro que tem um pouco de medo se assusta com qualquer barulho, né? Aliás, ó, tem uma playlist que vai estar no final desse vídeo só para quem tem medo de voar. Assiste lá. Então, o mecanismo que foi criado não vai fazer barulho e ele vai dobrar as asas, as pontas das asas, em apenas 20 segundos. Mano, mas por que que essa asa aí é tão grande, mano? Se o avião é do mesmo tamanho do outro avião. Porque uma asa grande gera mais sustentação, mano. E como ela é de material compósito, ela é bem mais leve que uma asa de alumínio. E ainda possui várias curvas suaves que foram testadas no 787 para diminuir ao máximo o arrasto aerodinâmico. Tem até um pedaço da asa que é feito numa impressora 3D. Para fazer esse pedaço aí, ó, demoraria 3 meses com os métodos de manufatura normais. Com a impressora 3D, demora só 30 horas. Beleza? Entendido então sobre essa asa retrátil? Então, ó, deixa o like e se inscreva no canal. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre o 777X, quando eu tiver mais detalhes sobre ele. Mas se ele for tão bom quanto o 777, aleluia! Você, próxima geração de mecânico, vai estar com o melhor avião do mundo. Grande abraço e até o próximo voo!